Oi, gente! Estamos aqui hoje, dia 6 e 3 de 2019. Estamos um pouco perdidas. É, a gente está perdida no tempo e espaço por causa do fuso. Mas estamos na caminho da Foodex para mais um dia de feira de alimentos. Eu estou aqui com a Pathy, uma pessoa que eu fiz amizade durante esses dias da feira. A Pathy é do Rio Grande do Sul. Ela trabalha para a Weber House. Weber House Cachaçaria. Isso. E a Pathy é a trader da empresa. Ela reage um mundo divulgando os produtos da Weber House. A Weber House é uma empresa favorita da Weber House para a gente. Ao invés de eu falar, fala para a gente, Pathy. Então, a Weber House é uma empresa familiar. Ela veio da Alemanha, originalmente da região da Rundtrik. E a empresa já tem 70 anos de história. Então, a gente produz cachaça destilada de cana-de-açúcar. A gente também produz o gin. E a gente tem agora o lançamento do Rundtrik. E a empresa já está em 23 países. E a gente está buscando agora ampliar o mercado. Para que a gente possa colocar a cachaça no mundo todo. Porque a cachaça é um produto típico brasileiro. Então, a gente quer colocar o Brasil em todas as partes do mundo. Aqui na Foodex a gente já tem a parceria com o nosso importador. Aqui no Japão a gente já está há dois anos com a cachaça. E está sendo muito boa para nós a feira. Até porque a gente precisa fazer com que os japoneses conheçam um pouco mais dessa tradição. Dessa bebida que ela é muito utilizada para fazer caipirinha. Entendi. Então, vocês já estão há dois anos mandando, enviando as cachaças aqui para o Japão. Fala para a gente um pouquinho das dificuldades que a gente estava conversando ontem. Dessa questão de regulamentação, a legislação aqui do Japão. Com relação à exportação do Brasil para o Japão das cachaças. Quais as dificuldades, as barreiras que vocês encontraram para trazer os produtos de vocês para cá? Então, inicialmente a gente precisa fazer um estudo da legislação. Até porque o ministério deles aqui é muito rigoroso, porque tudo é controlado praticamente pelo Ministério da Saúde. Então, aqui eles têm várias exigências diferenciadas. Por exemplo, nós que trabalhamos com bebidas alcoólicas, a gente tem três especificações. Que são aqui do Japão. Precisa obrigatoriamente cumprir, que é colocar o símbolo da mulher grávida. Então, indicando que é proibido para gestantes. Não pode, já não pode. Exato. Precisa ter o símbolo da certificação da União Europeia e dos Estados Unidos e brasileira. Então, eles precisam dessa certificação para ter a certeza de que eles estão comprando um produto de qualidade. E como a Weber Hall já tem as certificações, a gente não teve essa dificuldade para entrar. E a outra questão é que todo rótulo precisa estar, pelo menos no verso da garrafa, traduzido para o idioma. Então, inicialmente a gente teve essa dificuldade, porque nós não tínhamos um tradutor. Mas como a gente teve essa parceria legal com o importador aqui, eles nos ajudaram. Eles já fazem a revisão. Nós mandamos toda a informação em inglês. Então, eles traduzem para o japonês. Eles mesmos fazem esse trabalho de tradução para vocês. Isso, eles fizeram para nós. Dentro da regulamentação. Não sei se isso é normal para os importadores, mas para nós foi muito legal porque eles nos ajudaram. Então, a gente consegue cumprir tudo certinho. E outra questão importante é a regulamentação. Por exemplo, o que nós temos que cuidar é a questão do que é o alcoólico. Ah, isso é importante. Então, tu tem um mínimo que tu precisa atingir, tu tem um máximo que tu pode passar. Então, no Brasil a gente faz as análises de laboratório, mas elas não são tão conceituadas como aqui. Então, na chegada do produto, principalmente nas três primeiras importações, eles fazem micro-análises. Que são... Por amostragem. Por amostragem, por lotes. Então, eles têm laboratórios muito sofisticados em termos de tecnologia que são os melhores do mundo. E eles conseguem identificar micro-organismos dentro dos produtos. E uma vez que eles identificam, é muito difícil para eles comprar e não sair nem do corpo. Cachaça, então, de micro-análises. E isso, essa questão do micro-análises, é no manuseio da carga lá. É. Na produção da cachaça. Na produção da cachaça, por exemplo. Precisa ter um cuidado. A gente tem toda a questão... Cachaça é produzido artesanal, né? Então, passa por mãos humanas. Sim. Então, a gente tem que ter toda a questão da segurança alimentária, como se fosse um alimento. Então, toda empresa, ela segue um padrão de segurança alimentária. Então, a gente não pode ter manuseio de produtos de pessoas fora do setor da produção. Então, tem toda uma questão de higiene a ser seguida. E isso evita, porque a partir do momento que o produto está engarrafado, ele já não tem mais contato. Então, é durante o processo... A produção mesmo. A produção mesmo. E se um lote pegar para um micro-organismo, toda a carga vai para perdimento. E, na verdade, isso é a questão do exportador que precisa cuidar. Isso é um custo altíssimo. Então, o exportador, ele fica responsável. Porque assina um termo de... Que ele está mandando produtos com modalidade. Então, então... Passa por auditorias. Passa. Passa. Vistorias. Precisa mandar os dados de análise antes do embarque. Então, são bastante rigorosos. Mas, é um mercado muito confiável também. E fiel, né? E fiel. Exatamente. Então, a gente está há dois anos com esse importador. E a gente agora está participando da feira em conjunto para fazer crescer. Isso que eu gostaria que você falasse. Essa questão de ter um intermediário japonês para mercado. Quando você fala em mercado japonês, a gente tem observado que é muito importante ter uma pessoa de confiança aqui no Japão. Sim. Além de vocês estarem presentes, você tem que participar da feira, né? Os representantes da empresa têm que estar aqui. Mas, é muito importante ter um representante, no caso da Patrícia e da Weber House. Eles têm um representante aqui, que é amigo. É uma japonesa mesmo. Sim. Que é o Prokushinanoia. Prokushinanoia, eles são seis empresas que fazem parte de uma corporação. Então, são várias empresas que a principal empresa é a Taja. E a Chinanoia hoje é o que importa o produto. Mas, a gente vai ter uma reunião amanhã com o diretor da Taja, para a gente expandir agora. Porque o que acontece com a cachaça é um produto muito peculiar. Então, é um quebra de paradigas. Sim. É uma inovação aqui no Japão. É que nem todo mundo é acostumado a tomar cachaça. Sim. Que é uma bebida com um teor alcoólico muito alto. É uma bebida forte. E a gente precisa ensinar as pessoas como se bebe. Então, a questão é que esses dois anos foi feito um trabalho cultural. E de divulgação também, de marketing. De divulgação. Por que a gente precisa ter uma pessoa muito confiável e um parceiro no país? Porque a língua deles é muito complicada, é muito difícil. Então, eles se sentem mais confortáveis e confiáveis quando há alguém no país que apresenta o produto e que explica o produto. No entanto, que na feira a gente está deixando o importador tomar a frente, atender, fazer as explicações, porque eles vão estar aqui durante todo o ano e eles que têm o conhecimento do mercado. Então, é importante ter alguém que aprenda o produto e que realmente seja um parceiro que faça essa divulgação. Sim. Aqui a gente percebe que tem muitos intermediários no processo. É representante, é importador, é distribuidor, é atacagista, varejista. São muitos intermediários. É, na verdade, eu acredito que o ideal para quem é exportador é encontrar um importador distribuidor. No caso, a gente tem essa situação, que eles importam e distribuem. Então, porque se você passa por muitos intermediários, vai encarecendo o teu produto e acaba que não é competitivo. Então, no nosso caso, como a gente encontrou o importador distribuidor, a gente tem uma vantagem, porque a gente chega direto nos canais de venda através deles e também a gente chega no consumidor final, porque a Chinanóia, além de ter os locais próprios onde eles colocam o produto para o consumidor final, eles distribuem para outros locais. Então, é importante fazer essa avaliação e tentar encontrar um importador distribuidor. Entendi. E também traçar como estratégia qual o nicho de mercado que você vai entrar. No seu caso, como são cachaças premium, cachaças de alto valor agregado, não é qualquer mercado que vai absorver o produto. Sim, que nem a gente estava conversando. Nossa estratégia é, praticamente em todos os mercados do mundo, a gente começa em bares e restaurantes. Porque, por exemplo, a gente divulga... Para mercado brasileiro ou não? Não, para mercado estrangeiro. Para brasileiro também. Muito dificilmente no Brasil você encontra uma cachaça Weber House num supermercado, porque não é o nosso objetivo, não é o nosso foco. E no mercado estrangeiro também não, porque as nossas cachaças elas têm um valor diferenciado e mesmo as que são para coquetelarias, a gente inicia nos bares e restaurantes, porque sempre precisa ter alguém que ensina a fazer uma caipirinha. Então, as pessoas não podem simplesmente ir numa prateleira, comprar uma garrafa de cachaça e não vai saber utilizar. Então, consumir, é. E a partir do momento que a pessoa tem uma péssima experiência tomando uma caipirinha, nunca mais vai querer tomar com cachaça. Então, o nosso objetivo é fazer com que a pessoa tenha uma excelente experiência tomando uma caipirinha preparada preferencialmente por um barman. Então, eles já vão degustar ela de uma forma diferenciada e vai cair no gosto do consumidor. E aí sim, vão tentar buscar informações que vão fazer em casa e comprar em restaurantes ou coquetelarias ou bares, delicatessem. Então, esse é o nosso foco principal. Você tem que ensinar o consumidor a consumir aquele seu produto. Que no caso, são produtos brasileiros, produtos completamente novos para um público que não conhece aquele produto. Então, você tem que ensiná-lo a consumir aquilo. E para isso, precisa de investimentos maciços. É, o investimento em marketing, ele também é muito importante. Muito, principalmente no Japão. Eu digo assim, em todos os países, eu acredito. Mas aqui, o que acontece? Como eles são muito avançados em termos de tecnologia e informação, então, quanto mais rápido você for para disseminar essa informação e essa informação chegar para o consumidor final, melhor é para a empresa e também para o importador. Porque as pessoas precisam da informação para saber que tipo de produto está entrando, o que eles estão ganhando como novidade. Então, é bem importante essa questão do marketing. É um trabalho em paralelo que tem que ser feito. Não basta efetuar uma venda. Tem que ser feito um trabalho paralelo de marketing. E para isso, requer investimento. A futeira já é o primeiro investimento. Você tem que ser visto no mercado. Para você começar a entrar e para você ganhar confiança, conseguir esses distribuidores, esses representantes, pessoas que vão representar a sua empresa no país onde você quer entrar. Mas tem que ser feito um trabalho de divulgação maciço no país. Exatamente. É importantíssimo. Patrícia, muito obrigada. Obrigada, Natália. Pelas suas informações valiosíssimas. Desconha. Agora a gente está chegando aqui na feira e para o segundo dia. Exatamente. Vamos com tudo. Sucesso. Sucesso aí. Sucesso aí.